A experiência que eu tive com o tomate Eu tô mostrando essa parte aqui, desse canteiro Porque aqui pega sol direto, gente Direto aqui É pãe que é pra planta Que suporta Mas aí eu plantei o tomate aqui E o tomate é bem difícil Não foi fácil pra mim essa experiência Do tomate, tá vendo aqui? Eu tô cheio de pezinho de tomate Mas quando eles pegarem maior Ficarem maior, né? Encorpar mais Eu vou removê-los daqui Não vou deixar, por quê? Aqui pega sol Mais de seis horas de sol aqui E eu faço a rega diária Por causa do calor Porque senão ela morre, né? E eu percebi que os meus tomates aqui Era cheio de tomate, você não tá entendendo Tinha muito pé de tomate Só ficou esse aqui pra contar a história E eles começaram a morrer O interessante é que meus tomates morreram Foram de cima Pra baixo Esse aqui, por exemplo, já era Tá vendo aqui? Eles começaram a morrer daqui E vão descendo Tem uma doença muito comum Que dá no pé de tomate Que é essa Que mata de cima pra baixo É um fungos Eu vou falar da maneira mais simples Pra gente poder entender Ele entra aqui no caule Do tomate E ele impede Do tomate absorver a água do solo É como se o tomate tivesse vasos, né? E esse vaso Entope E a água não é distribuída Pro tomate Tá vendo que ele tá com o tomate ainda, ó? Deve tá me dando um tomate aqui, ó Olha aqui o tomate dele Mas é um tomate que não vai desenvolver Eu deixei aqui porque eu sei que ele tá vivo ainda Ele foi tratado com o quê? Botei remédio, né? Pra fungos Botei bicarbonato no solo Pra descontaminar o solo Eu botei bicarbonato E os que estavam vivos ainda Eu troquei de lugar Eu vou mostrar pra vocês Como é que eles estão Estavam tudo quase Eles não estavam morrendo Só que essa doença Contamina o solo Então provavelmente eles iam morrer Porque eu perdi muito pé de tomate Então como eu tinha alguns ainda Que estavam bons Eu comecei a trocar A removê-los Vou mostrar pra vocês Como é que eles estão Ó, esse tá pequeno Mas tá removido Aqui já é uma área Que pega sol também Mas não tanto Pega só na parte da manhã Esse vídeo Tá sendo gravado Aqui 11 horas da manhã Daqui a pouco Vai bater a sombra Então lugar De Com sol Mas a maior parte do tempo Ele vai ficar na sombra Então ele pega o sol essencial Da manhã Que pra ele já é suficiente E tá bonito, ó Nenhum sinal de De murcho Esse também foi removido Do solo Que tava contaminado Mas eu removi ele Antes dele ficar dodói E ó Aqui Dois Ó lindeza Ó Vamos pro próximo Ó o tamanho da criança Esse aqui tá bacana Tá me dando florzinha lá em cima Daqui a pouco tá com tomate também E esse aqui foi o último Que eu removi E tá crescendo bem saudável Esse aqui fica mais tempo na sombra Tá Ele pega Ele pega o sol Só de Das 7 Até as As 10 E a sombra direto Porque tá um lugar Privilegiado aqui O que é isso aqui? Tchau